O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Pode sentar, irmãos. O último domingo desse ano maravilhoso, 2020, que vai ficar na história de cada um aqui. O ano da pandemia do coronavírus. E a palavra que nós temos nesse dia é uma palavra de gratidão a Deus. Se você não morreu, está aqui. Já é o motivo, não é? É que a morte, por crente também, é uma bênção. No Salmo 91, no culto das oito horas, nós agradecemos a Deus porque Ele é o nosso protetor. Ele nos protege. Eu quero conversar um pouco com vocês, baseado no Salmo 27, que o Senhor também é aquele que acaba com todos os nossos medos. Eu recebi uma mensagem há poucos instantes de uma família lá na Itália, brasileiros, moram lá. A mulher é desesperada. Pastor, o que eu faço? Eu estou tomada pelo medo. Eu tomo a vacina? Não tomo a vacina? Vou embora da Itália? O que eu faço? Quando os tempos são difíceis, proliferam também as literaturas apocalípticas e os pregadores apocalípticos. E eu assisti umas mensagens dessa semana mesmo, que eu mesmo fiquei com medo. Medo da China, medo da vacina, medo do anticristo. Parece, meus amados irmãos, nós estamos vivendo nesses dias, debaixo de uma opressão, do medo. Davi, quando escreveu este Salmo, ele estava com medo das circunstâncias. Ele estava com medo de fracassar. Ele estava com medo do futuro. Ele não sabia o que fazer. E talvez você esteja hoje, nesse último domingo do ano, apavorado. Cheio de medo. Mas a palavra de Deus para você e para mim nessa manhã, é que Deus, Ele acaba com todos os nossos medos. Amém? Então, nós vamos recitar esse Salmo 27, a uma só voz. Salmo de número 27. Vamos lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Pois no dia da diversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele armear sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me secam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodearei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Não me esconda, Senhor, a Tua face. Não rejeites com ira o Teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. E guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes a vontade dos meus adversários. Pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tenho bom ânimo e fortifique-se o Teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Meus prezados irmãos, Deus, Ele, com certeza, é aquele que acaba, que destrói, que expulsa da nossa mente, do nosso coração, todos os nossos medos, todos os nossos temores. e esse salmo, como você aí, anelo pela presença de Deus, ele foi escrito por Davi. Mas não existe nenhuma circunstância, nenhuma referência no próprio salmo onde pudéssemos descobrir o contexto de produção desse salmo. Há um consenso entre os comentaristas de que essa expressão de quem terei medo é a chave para a gente entender esse salmo. E esse salmo está dividido em três partes. A primeira parte vai dos versos 1 a 6, onde Davi expressa a sua confiança em Deus. Depois dos versos 7 até 12, Davi ora a Deus e nessa oração ele desnunda a sua alma, o seu coração. e os dois últimos versículos Davi então se vira para mim e para você e dá um testemunho. É como se esses dois últimos versículos do salmo Davi estivesse olhando para mim e para você nessa manhã e dizendo é isso, é isso. Vamos começar porque Davi ele faz três descrições sobre o modo como Deus afeta a sua vida. Ele diz o Senhor é a minha luz. Essa expressão luz é aplicada a Deus. O apóstolo João diz que Deus é luz e Jesus diz eu sou o que? A luz do mundo Jesus é a grande luz que brilhou nas trevas não é uma força não é uma energia mas essa luz aqui é uma pessoa é o Senhor e a metáfora da luz aponta para vários significados em toda a Bíblia Deus é luz Jesus é a luz que veio ao mundo e a luz trouxe vida a luz trouxe esclarecimento a luz trouxe direção a luz trouxe sentido para a vida ou seja o Senhor é a minha luz e essa luz foi derramada nas minhas trevas o Senhor é a minha luz porque Deus me transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor mas é interessante a gente observar porque ele diz se o Senhor é a minha luz ele diz também o Senhor é a minha salvação e a palavra salvação aqui significa libertação resgate liberdade em outras palavras Deus como nosso salvador ele é poderoso para nos libertar de todos os nossos adversários inimigos ele é poderoso para nos libertar de todo tipo de escravidão do pecado de Satanás do pavor da morte dos nossos medos o salmista no salmo 34 diz que ele buscou o Senhor e o Senhor o acolheu e o livrou e o libertou de todos os seus temores e medos mas Davi diz que o Senhor não somente é a sua luz é a sua salvação e aí a salvação também implica em salvação eterna porque Jesus é o salvador salvação diária salvação porque ele nos livra da queda de inimigos mas em terceiro lugar ele diz o Senhor além de ser a minha luz a minha salvação o Senhor é a fortaleza da minha vida e aqui Davi parte do princípio de que ele é fraco e que ele precisa dessa força sobrenatural que ele precisa dessa ajuda sobrenatural que ele precisa que a graça do Senhor seja abundante na sua vida ele não consegue sobreviver diante dos medos e das circunstâncias e do futuro e dos seus inimigos sem esse fortalecimento do Senhor ele é o nosso castelo forte e a palavra fortaleza aqui é um castelo forte é uma cidade militar fortemente armada e capaz de dar proteção infalível a proteção que Deus nos dá é infalível mas há uma quarta coisa que ele declara aqui ele declara que o Senhor é a sua luz que o Senhor é a sua fortaleza que o Senhor é a sua salvação e a pergunta que ele faz é de quem terei medo ou a quem eu temerei em outras palavras se Deus significa tudo isso para a minha vida eu não preciso temer ninguém eu não preciso ter medo de nada porque ele está comigo se você observar na sequência do pensamento dele ele diz olha se o Senhor é a minha luz a minha salvação e a minha fortaleza ninguém vai prevalecer contra mim no versículo 2 ele diz quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores inimigos eles é que tropeçam e e cai Deus é por nós quem será contra nós quem pode prevalecer contra aquele que é de Deus que Deus é a sua luz que Deus é a sua salvação que Deus é a sua fortaleza meu irmão nós precisamos trazer para a nossa realidade prática a nossa teologia essa semana essa semana algumas pessoas pastor o senhor já viu aquele aquela série de aquela reportagem que tem na Netflix sobre as redes sociais falei não não assisti não aí fui assistir um pedacinho não achei nada de mais fui também recomendado para ouvir o sermão do pastor Paulo Júnior aí eu fiquei com medo falou sobre a China não tem nada da Bíblia é toda informação que está saindo aí e aí a turma perguntando sobre o anticristo eu não sei se vocês estão sendo bombardeados com essas questões essas perguntas talvez eu como pastor sou mais procurado para responder sobre isso mas o povo está em pânico irmãos todo adversário que vier contra o povo de Deus vai cair por terra eles é que tropeçam e e caem e Davi vai colocar uma coisa muito linda aqui ele diz não existe problema maior do que o meu Deus ele diz ele diz assim olha que coisa linda ainda que é um exército ainda que ele está colocando uma possibilidade se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração se estourar contra a minha guerra ainda assim terei o que confiança o meu Deus é maior do que todos os maiores problemas que você e eu possamos enfrentar não tenha medo que venha anticristo que venha o que quiser né internet como é que é a internet agora não é G4 não como é que é 5G pastor e a 5G o que é que o senhor acha eu rapaz eu não sei mexer nem na 4G mas não vai 5 o povo está assim perturbado perturbado olha pastor diz que nessa vacina que eles estão fazendo aí eles estão colocando um negócio lá que vai controlar todo mundo é o número da besta olha tá danado é muita besta né por isso que o meu número agora é 33 333 eu sou meia besta sabe o que que Davi faz irmãos nesses primeiros versículos ele reconhece quem é Deus pra sua vida e ele diz se esse Deus que eu creio é isso tudo que está aqui a quem eu vou o que temer pelo contrário sabe o que que eu vou fazer versículo 4 eu vou priorizar o meu relacionamento com Deus por que que priorizar porque ele podia fazer muitas coisas ele podia pedir muitas coisas pra Deus mas ele só pede uma coisa o que que ele pede aí uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar o que eu no seu templo você está com medo meu irmão descubra o tamanho do seu Deus a grandeza do seu Deus intensifique a sua vida de comunhão vai orar vai buscar a Deus invista na vida de oração é isso que Davi está mostrando para mim para você aqui uma coisa peço ao Senhor e a buscarei quer vencer os seus medos priorize a sua vida de oração de meditação meditar nas promessas de Deus meditar nos ensinos de Deus meditar na palavra de Deus o que que diz o salmo primeiro diz que o crente o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite mas meu irmão quando você está com a sua vida na presença de Deus você está sob a proteção dele ele sabia disso versículo 5 ele diz pois no dia da diversidade ele me ocultará no seu pavilhão no recônimo do seu tabernáculo me acolherá e ele ela me ar sobre uma rocha duas figuras importantes aqui no dia da diversidade no dia da aprovação no dia da luta no dia da angústia no dia mal se você estiver consciente do Deus que você tem se você está na presença de Deus esse Deus se encarregará de proteger você a sua cabeça diz ele será exaltada acima dos seus inimigos e sabe o que vai acontecer com você no dia da diversidade você vai oferecer sacrifício de júbilos e cantar salvo ao Senhor porque ninguém pode fazer absolutamente nada com aquele que está sob a proteção de Deus e na presença de Deus vocês estão me entendendo ou não? talvez você esteja nesse final de ano preocupado angustiado como é que vai ser meu 2021 quando sai a vacina quando nós começaremos voltar às aulas quando é que a vida vai voltar ao normal não é assim todo mundo perguntando assim quando é que tudo vai vir calma Deus está conosco o Senhor é a nossa luz a nossa salvação a fortaleza da nossa vida nós estamos sob a proteção dele vamos orar vamos intensificar nossa vida de intimidade com Deus vamos investir na nossa vida espiritual que Deus cuida dos nossos adversários mas a segunda parte do salmo começa no versículo 7 e depois de fazer essa declaração de confiança a Deus de revelar tudo isso Davi é igual eu e você somos iguais ele vai abrir o coração para Deus na oração e ele vai dizer como ele está apesar de toda essa confiança dos versos de 1 a 6 paradoxalmente ele vai revelar como está o seu íntimo e a primeira coisa que eu acho que é interessante aqui observar algumas necessidades que ele diz que tem e ele vai colocar isso para Deus em oração a primeira delas é que ele necessita que Deus o ouça dê atenção para ele veja no versículo 7 o que ele diz aí o que ele diz ouve Senhor a minha voz eu clamo compadece de mim e o que responde-me eu estou com essa coragem toda o Senhor é a minha luz é a minha salvação eu estou te buscando mas eu quero dizer para o Senhor que eu preciso ser ouvido eu preciso que o Senhor me responda quem já passou por essa necessidade aqui levanta a mão você está orando e você necessita ser ouvido mas Deus não responde Davi está assim mas eu quero dizer para você que nessa crescente ele desolve-me compadece-te responde-me e eu quero dizer para você nessa manhã ninguém é melhor ouvinte do que Deus porque eu não preciso falar para ele o que eu estou sentindo porque ele já sabe ele conhece todas as nossas necessidades quando eu oro eu não estou informando a Deus o que eu sinto o que eu preciso ele já sabe quando eu oro eu revelo para Deus que eu sou dependente dele que eu preciso dele e as vezes você não precisa nem falar nada só ficar ali diante de Deus só chorar na presença de Deus só estar ali bendito seja Deus que não me rejeita a oração nem afasta de mim a sua graça segundo a necessidade que ele tem é que ele busca Deus mas ele se sente rejeitado por Deus veja no texto aí no versículo nove ele diz assim não me esconda senhor a tua face não rejeites com ira o teu teu servo tu és o meu auxílio não me recuses nem me desampares ó Deus da minha salvação irmãos a rejeição é a pior dor da alma humana a rejeição ela fere ela mutila ela mata você está cheio de medo você tem toda essa teologia esse conhecimento de quem é Deus mas quando você vai falar com ele você se sente rejeitado isso é uma dor muito profunda mas quem foi o mais rejeitado de todos os homens hein Isaías 53 ele foi o mais rejeitado e ele conhece homem de dores que sabe o que é padecer Deus sabe o que passa nesse coraçãozinho seu em sua mente mas Davi ele tinha uma certeza que Deus é acolhedor ele necessitava ser aceito ele sabia porque se meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me acolherá eu estou orando para um Deus que parece que está rejeitando mas esse Deus ele me ama mais do que meu pai e minha mãe e ainda que porventura eu seja desamparado e rejeitado o senhor me acolherá me acolherá irmãos você pode ter decepção com pai com mãe com marido com filho com parente com pastor com igreja você só não vai se decepcionar com Deus ele jamais nos decepcionará mas o que eu acho interessante é que ele necessita de direção também ele está perdido veja no versículo 11 o que ele diz ensina-me senhor o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam olha o pedido que ele faz ensina-me senhor eu não sei mas tu sabes ensinar é o processo que envolve a figura do professor e do aluno daquele que sabe e daquele que não sabe o que você vai fazer o ano que vem como é que você vai reagir diante do que está posto hoje está perdido não está mas nós temos o professor que é o senhor e ele vai nos ensinar vai nos ensinar não o caminho que eu quero escolher mas o caminho que eu devo escolher ele vai me ensinar eu disse para a senhora italiana mandei para a minha irmã fica parada começa a orar que Deus vai mostrar ele aponta o caminho aos pecadores ele nos ensina ele nos dirige ele nos guia ele é o nosso pastor ensina-me senhor ensina-me guiando-me ou conduzindo-me segundo a tua vontade e ele está pedindo aqui ensina-me senhor o que? o teu caminho não o meu caminho porque geralmente a gente pega o nosso caminho e pedimos para Deus abençoar o nosso caminho não ele diz eu quero aprender o teu caminho o teu caminho por uma razão por causa dos que me espreitam Davi era vigiado perseguido e caçado por Saul ele era observado pelos seus inimigos os inimigos da nossa alma estão ao nosso derredor irmãos e nós temos medo de errar se eu e você errar os outros vão se aproveitar disso porque eles estão de olhos fitados em cima de nós os nossos inimigos ele diz então senhor ensina-me o teu caminho mas ele termina a sua oração pedindo a proteção divina veja aí no versículo 12 o que que ele diz aí não me deixes a vontade dos meus adversários pois contra mim se levantam falsas testemunhas testemunhas e os que só respiram crueldade presta atenção se você voltar pro início ele vai dizer caramente quando os malfeitores me sobrevêm para o que? me destruir irmãos o grande medo de Davi é que ele fosse destruído pelos seus inimigos e ele está pedindo senhor por favor eu preciso eu necessito por favor não me deixes a vontade deles porque eu só faço besteira eu me exponho eu não conheço as pessoas eu não sou aqueles que são verdadeiros que estão ao redor de mim os que são falsos os que querem o meu bem os que querem o meu mal nós não sabemos meus amados irmãos de forma nenhuma o que que está acontecendo no mundo hoje e nós temos que dizer senhor nos proteja nos proteja de pessoas ruins mas eu quero terminar porque Davi ele se vira agora para mim para você nos versos 13 e 14 vamos ler juntos vamos lá eu creio que verei a bondade do senhor na terra dos viventes eu gosto desse versículo eu creio que verei a bondade do senhor na terra dos tem coisa boa acontecendo tem ou não tem e aqui nós aprendemos três coisas nesse versículo primeiro uma decisão porque quando Davi diz eu creio ele está dizendo eu tenho certeza eu tenho segurança eu tenho confiança no sentido de receber algo como certo e seguro irmãos nós precisamos ter fé na dificuldade nós temos que ter fé no meio das más notícias das notícias ruins eu creio eu creio que o Brasil vai melhorar nós somos o país mais abençoado do mundo se nós acabássemos com tudo e vendêssemos só comida nós teríamos uma potência mundial nós temos água nós temos um povo trabalhador nós temos tudo para ser uma grande potência então vamos tapar os ouvidos para os profetas apocalípticos do caos vamos crer vamos crer e ele diz eu creio ele tem uma visão que verei a bondade do senhor irmãos prestem atenção lembra do salvo 23 bondade e misericórdia certamente me seguirão todos vejam diariamente a bondade do senhor pastor perguntaram para mim quando estão me seguindo no instagram eu disse eu nem sei mas eu sei que a bondade e a misericórdia do senhor está me seguindo todo dia eu acordo de manhã a bondade e a misericórdia do senhor se renovam sobre a minha vida e sobre a sua vida eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança uma decisão eu creio uma visão verei a bondade do senhor a bondade diária a bondade grandiosa a bondade que o salmista diz que a bondade do senhor dura para sempre as obras do senhor estão cheias da bondade do senhor um local na terra dos viventes nessa vida aqui ainda o que você quer ver nessa vida coisa ruim ou coisa boa me diz essa semana saiu uma reportagem 14 milhões de brasileiros desempregados aí eu vi outra notícia esse ano com toda a crise nós tivemos a criação nesses últimos meses de 200 mil empregos o que você quer ver nessa terra você quer ver a maldade ou quer ver a bondade você quer ver o que Deus está fazendo ou o que o inimigo está fazendo o que você quer ver nessa terra Davi diz o senhor é a minha luz o senhor é a minha salvação o senhor é a fortaleza da minha vida não há adversário maior do que o meu Deus eu vou priorizar a minha vida de oração eu estou nesse estado emocional mas eu quero terminar dizendo pra vocês que eu creio que verei a bondade do senhor na terra dos viventes aí ele termina mandando um recadinho pra mim pra você espera pelo senhor tem bom ânimo fortesfique-se o seu coração espera pois pelo pelo senhor que palavra de encorajamento eu acho que Davi falou tudo isso no salmo só pra deixar essa mensagenzinha do verso pra mim e pra você três atitudes bem claras fé espera no ou pelo senhor a ideia aqui irmãos é aquela de esperar com paciência e com confiança tá lá no salmo 40 versículo primeiro esperei confiantemente pelo senhor ele se inclinou para mim me ouviu quando eu clamei por socorro esperar com paciência e confiança fé atitude é uma ordem no hebraico anima-te significa seja forte corajoso tenha força para conquistar e vencer o bom ânimo é o oxigênio da vida cristã se quiser ficar desapontado olhe para os outros se quiser ficar desanimado olhe para si mesmo se quiser ficar encorajado olhe para Jesus olhe para Deus fé atitude expectativa porque quando ele diz aqui no hebraico fortifique-se no teu fortifique-se o teu coração a ideia aqui é numa voz passiva a ideia aqui é que não sou eu quem me fortifico mas é Deus quem fortalecerá o meu coração desde que eu deposite nele toda a minha esperança ele é a fortaleza da minha vida ele é a nossa esperança irmãos a nossa vida presente futura está nas mãos de Deus vamos ficar de pé vamos orar e vamos pedir para Deus expulsar do nosso coração e da nossa mente todo medo todo medo alguém me disse essa semana pastor socorro e ficou 90 dias na UTI ele disse Arival eu sou pastor eu sou crente mas teve um dia à tarde que eu fiquei com medo de morrer falei louvado seja Deus pelo menos isso é humano ainda né todo mundo tem medo e os promotores do medo estão aí mas o Senhor é a nossa luz a nossa salvação ele é a fortaleza da minha vida a quem temerei Senhor Deus nós te pedimos em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo que o Senhor venha expulsar o medo do coração do teu povo nessa manhã medo de morrer medo das circunstâncias medo do futuro medo de pessoas medo de vacina medo Pai a Bíblia nos fala o Senhor nos diz claramente que o amor lança fora o medo que nós possamos nos sentir amados nessa manhã pelo Senhor que nós possamos nos sentir acolhidos pelo Senhor que nós possamos ver a bondade do Senhor na nossa vida a tua companhia a tua presença e que o Senhor venha nos curar de todo tipo de medo nessa manhã renova as nossas forças anima o nosso coração fortifique a nossa alma Senhor nós te pedimos humildemente no nome precioso de Jesus amém Senhor amém o Senhor é amém no norte e amém Obrigado.